O meu nome é Sandra Boto, sou investigadora do Centro de Investigação e Artes e Comunicação da Universidade do Algarve, sou também colaboradora do Centro de Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra e faço parte da equipa de trabalho da Fundação Ramon Menezes Pidal de Madrid. O Romanceiro.pt nasceu no fundo em 2013, quando decidimos com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian fazer a migração do conteúdo de um arquivo que estava e está neste momento ainda sediado na Universidade do Algarve, no Centro de Investigação e Artes e Comunicação, que é o arquivo do Romanceiro Português. Este arquivo é um arquivo único à escala mundial porque recolhe todas as manifestações impressas e sonoras do Romanceiro Português da tradição oral moderna. O Romanceiro é um género que nasce na Idade Média. No século XV, em 1421, já temos registros escritos que nos provam a existência documental deste género, que no fundo não é mais do que poesia narrativa, que é cantada ou recitada e que é transmitida de memória a memória. E, portanto, a memória acaba por ser o suporte principal de transmissão destes conteúdos. Falamos de poesia que tem raízes ancestrais, que tem uma vinculação até à épica medieval e também à baladística europeia. Portanto, é uma tradição oral que não devia ser menosprezada e, portanto, o nosso objetivo justamente é não só salvaguardar esta tradição e este património, não é apenas isso, mas é também proporcionar uma área de trabalho para que as novas metodologias de investigação associadas à tecnologia possam confluir e possam ser aplicadas de forma mais benéfica ao estudo do Romanceiro Tradição Oral. 90 Segundos de Ciência é uma produção conjunta da Anteira 1, ITQB e FCH da Universidade Nova de Lisboa, com o apoio do Santander Universidades e da Nova Artis.